Oi estilosas, tudo belezinha? Então tá bom, estamos aqui hoje com uma maquiagem super diferente porque estamos usando apenas o blush, não um blush tá gente, mas estamos apenas usando blushes aqui pra fazer essa sombra, esse olhinho mais colorido, porque agora é verão, parece que na minha impressão é que pede mais olho colorido mesmo no verão, então eu trouxe uma aqui, não é difícil de fazer, é fácil e é usando apenas blush tá, a cor de blush que você tiver, não precisa ser exatamente os tons que eu tenho ou as marcas que eu tenho, pode ser qualquer blush que você tiver na sua casa, dá pra fazer a maquiagem sim usando blushinha linda gente, dá pra fazer a maquiagem até bonitinha e colorida então, se você já gostou aqui agora desse vídeo, então não esquece não, dá o meu gostei aí, certo? o meu joinha, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, tem um botão aqui abaixo pra você se inscrever e se você se inscrever não esquece de ativar o sininho de notificação então é isso, vamos lá pra assistir esta maquiagem que ficou muito linda e não é difícil de fazer, vem comigo e não é difícil de fazer, vem comigo mas vamos lá começar esta maquiagem, com muitas das longas, vamos fazer mais rápido né potencializador de sombras, vou passar aqui na minha própria moda, não fiz sombra de ser, não fiz nada gente porque é um olho bem rápido, então resolvi fazer a pele com vocês também tá, né, mais um redizinho de pele vou espalhar aqui com a esponjinha não vou selar com pó, tá, a gente não vai ter necessidade de selar com pó hoje vou vir primeiro com este blush aqui, esse aqui é o abóbora da Toque de Natureza ele é bem puxado pro tom do laranja pincelzinho de cerdas naturais, esse aqui é o CN18 vou pegar o blush e ó, vou com batidinhas, vou pegando, vou adicionando, ó, com batidinhas em todo meu côncavo aqui e vou subir só um pouquinho também mas primeiro a gente vai adicionar com batidinhas, tá então eles são um pouquinho mais complicadinhos pra esfumar porque eles vão meio que sumindo, que apagando, né eles não tem tanta pigmentação assim, como uma sombra, mas tem pigmentação antes da gente começar a esfumar, vou vir com essa paletinha aqui de iluminadores da Ruby Rose, que tem um cheiro impressionante eu amo ficar cheio de andando, gente e vou vir com esse primeiro tomzinho aqui, que é o mais clarinho que tem pincelzinho da Lu também, esse aqui é o CN22 ó, e vou adicionar esse iluminador bem aqui no ponto alto da minha sobrancelha e o restante a gente vem e arrasta aqui, ó porque a gente já vai estar iluminando e ao mesmo tempo vai estar selando o potencializador que a gente passou e olha como ele dá um glow bem bonito agora eu vou limpar o pincel do excesso e vou vir, gente, ó, pegando bem na pontinha vou vir aqui na guardinha pra gente poder esfumar esse blush e viu que eu peguei só na bordinha, gente, ó eu não peguei em outro lugar, eu peguei só na bordinha, não desci e eu já consegui fazer o degradê aqui meus cílios estão laranjados agora eu vou vir com essa paletinha aqui de blushes da Jasmine, esse aqui é a C e ela tem dois tons, tá vendo? um tom mais claro e um tom mais escuro por exemplo, também se você quiser fazer uma maquiagem usando esse tom aqui vai ficar lindo e maravilhoso agora que eu vi que tá aparecendo aí, né? se eu cutucou aqui então eu vou pegar esse mais escurinho aqui e com esse pincel ui, ui com esse pincel aqui da Luferraz também esse aqui é o CM19 e eu vou vir com ele e vou, ó, adicionar também com batidinhas esse tonzinho mais escurinho, ó então eu vou ficar só até no meu côncavo tá vendo que o pincel tá afundando porque eu tô adicionando só aqui no meu côncavo que é pra dar só uma nuancesinha mais escurinha, tá? mas caso você também não queira passar esse malãozinho aqui essa coisinha mais escura não tem necessidade limpo o excesso que tá no pincel também e vou dar uma esfumadinha só nessa bordinha aqui, ó certo? volto aqui com aquele pincel só dou uma esfumadinha aqui pra tirar a marcação e pego agora mais um pouquinho e eu vou adicionar aqui no meu cantinho externo e não vou esfumar eu vou só com batidinhas aqui, ó e vou deixar só um pouquinho aqui no meu cantinho externo agora aqui nessa parte interna aqui com os olhos que a gente não passou nada eu vou vir com esse aqui da Oceano que eu sou apaixonada dele esse aqui é o Glossy Blush vou até pôr ele pra vocês verem o nome dele aqui, ó tá vendo? Glossy Blush ele é muito lindo ele é um rosado com umas partículas mais douradas ele é perfeito vou vir com o pincel CN20 da Lu e, ó vou adicionar essa corzinha no meu cantinho interno e vou levar até a metade do meu olho então primeiro eu adiciono ele com batidinhas depois eu dou uma leve esfumadinha com um pincel bem levinho ele dá uma tonalidade muito linda se quiser passar só ele também aqui no... na pálpebra, gente, fica bonito, tá? e outra coisa também pode fazer com iluminador né? não precisa ter necessariamente esse blush você pode pegar o iluminador por exemplo, nessa paleta aqui da... da Ruby Rosa a gente tem dois tons de iluminador a gente tem um rosa e a gente tem um puxado pro tono laranja então dá pra fazer também, tá? não tem necessidade de ser só o coisa não e, ó aí eu vou vir até a metade do meu olho ó dou uma leve esfumadinha aqui volto com aquele tonzinho mais escuro ó pego o excesso a gente deposita no cantinho externo e eu dou tipo uma esfumadinha aqui pra gente poder mesclar e não ficar marcação nenhuma, né? outra coisa que eu tô achando que tá combinando bastante mesmo com o verão mas eu quase não tô vendo ninguém usar é um delineado de gatinho mas eu não vou fazer delineado de gatinho porque eu quero essa maquiagem mais rápida se eu sair e mais fácil também, tá? então eu vou vir só com, ó caneta delineadora da minha make e eu vou fazer, gente um delineado um pouquinho mais grosso mas só no limite do meu olho, ó ele vai ficar um pouquinho mais grosso ó, fiz o delineado vou vir com esses cílios postiços aqui esse aqui é o da Hello Mini esse aqui é o 747M eu achei ele bem lindo ele tem volume mas tem as pontinhas mais finas então ele dá um aspecto mais natural nos olhos então eu vou colar os cílios aqui e solta de mim os cílios e eu já tenho cílios postiços colados eu fiz a base mais grossa porque esse cílios postiços ele tem uma base bem grossa mesmo bem escura então se eu colocar só ele sem um risquinho ia aparecendo ia ficar muito legal então é por isso que eu fiz um uma basezinha de delineador ó, limpei aqui onde tava mais sujinho e baranjadinho, né? vamos vir hoje de BT Mermaid porque ele também é primer então eu não vou passar um primer hoje vou passar só ele é um partículum bem bonito ele deixa bem bonita a pele ó vou hidratar de novo, né? a gente já hidratou mas vamos hidratar de novo vou vir com é... esse aqui é o Skin Perfection que é um primer vou vir aqui, ó com o Baby Blur opa da Tracta esse aqui é a cor clara ela ficou muito clara pra mim então eu tô usando mais assim por baixo da maquiagem, tá? então eu venho com a esponjinha aqui com batidinhas e vou adicionar em todo o meu rosto e olha como ele deixa a minha pele mais clara, tá vendo? eu vou usar essa base aqui da Vult essa aqui é a base mate feito mate ela é bem chiquinha essa cor aqui é a 013 e eu vou vir já aplicando direto aqui, ó na esponjinha no meu rosto, tá? eu acho que ela vai ficar um pouquinho mais clarinha mas tudo bem a gente faz um contorno aqui depois parecendo um fantasma mas vamos ainda continuar assim parecendo um fantasminha mesmo agora eu vou vir com o corretivo HD da Vult vou deixar aqui pra vocês, ó corretivo HD da Vult vou colocar só um boquico vamos agora de pôr banana da Louis Ansi como eu falei, eu troquei ele de potinho ó, pra deixar bem sequinho e hoje a gente vai usar ele no restante do rosto também, tá? então eu pego aqui com o pincel e vou dando batidinhas em todo o meu rosto pele devidamente selada agora vamos fazer um contorno aqui, né? um contorninho vou usar esse aqui que já tem um tempinho que eu não uso e vou pegar aqui a parte do meio que é o contorno vou vir com o pincelzinho vou dar umas batidinhas vou subir um pouquinho aqui e de blush não poderia ser outro vou usar o mesmo que eu falei que eu sou apaixonada o Gloss Blush o Gloss Blush ele já tem umas partículas de brilho gente, fica muito lindo eu gosto muito dele e vou passar a usar mais ele aqui, né? principalmente agora no verão porque ele é rosadinho, ó então ele dá esse aspecto mais mais saudável, né? vou passar aqui perto do nariz pra dar essa impressão de pessoa saudável passei todo o processo aqui de pó soro fisiológico vou esperar secar pronto, a sobrancelha é feita gente, nem parece a mesma pessoa, né? amo fazer sobrancelha vamos lá finalizar esse olho aqui primeiro eu vou vir com a sombra mais escura vou vir com um pincelzinho de topo reto esse aqui é o CS23 ó, primeiro eu vou vir aqui com o topo reto e eu vou adicionar essa coisinha mais escura aqui rente aos meus cílios e agora a gente vem com o blush laranja pincelzinho também da Lufé esse aqui é o CS21 ó e vou mais aqui na bordinha, ó pra dar uma esfumada e a gente conseguir fazer o degradê vamos agora de iluminador eu vou pegar o mesmo pincel que eu tava usando na sombra laranja vou tirar o excesso de sujeira que tá nele e vou vir no iluminador cor de rosa ó, dessa paletão de rosa e vou iluminar, ó o meu cantinho interno não vai fazer uma diferença assim, falar não essa é cor de rosa mas dá pra ver que ele é mais puxado pro tom do rosado e aqui no meu rosto também vou usar o cor de rosa, tá? então eu venho com o pincel da Lufé Rás esse aqui é o CN17 de batom hoje, gente eu vou vir com esse aqui da Avon esse aqui é um batom em bala, tá? esse aqui é o... marrom delicado esse aí, ó ele é mate então eu vou passar ele olha o tanto que a cor dele fica linda gente, fica tipo um marrom mais queimado eu achei muito bonito e hoje a gente vai vir com esse aqui que é um top coat número 4 da Dalla Makeup que ele é transparente assim tem um fundinho rosado vamos pegar nessa coisa mais rosada a gente usou meio que um rosa aqui e um rosa aqui então a gente vai usar na boca também com esse efeito mais gloss quase não dá pra ver os brilhinhos assim meio que misturou com o tom do marrom mas ficou bem legal gente voltando aqui porque a pessoa esqueceu de passar rímel vou vir com esse aqui da Luzance ele tem um aplicador bem grandão e eu quero usar mais a ponta dele e agora sim maquiagem está pronta gente maquiagem de hoje eu trouxe pra vocês usando apenas blush porque caso a gente, né nessas férias a gente viaja a gente esquece de levar uma palitinha de sombras mas tem uma quantidade maior de blush então dá sim pra fazer um olho usando apenas blush apenas blush vou trazer também a maquiagem aqui usando apenas iluminador, tá? no olho aqui então se inscreve no canal pra não perder e a maquiagem de hoje é essa gente eu espero que vocês tenham gostado um beijo e até o próximo vídeo tchau